Em uma reunião com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. A alternativa que contém uma afirmação equivalente à afirmação do chefe é, ai meu Deus, o problema é de que? Sublinhar para interpretar. Se então, aí tem o E ali também, mas tem o se então, e falou em equivalente. Toda questão que te der o se então e falar equivalente é um problema de equivalência, tá bom? Sempre ou só, toda vez, só toda vez, tá? Problema de equivalência, maravilha. Agora, técnica R, estudar, revisar e exercitar, me mostra como resolver, como estudar na questão anterior, tá? Agora vamos lá, equivalência, galera. Cara, as que mais caem em concursos, nós chamamos aqui no método MPP de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é a famosa contrapositiva. Mas Renato, como é que eu vou saber se tem que usar a equivalência 1 ou 2? Família, escuta o que eu vou falar. Faz isso, tu vai detonar. É óbvio que o nosso curso tem o passo a passo, o avançado, do zero ao avançado, para você mandar bem. Mas aqui, cara, faz isso. Essa aula é uma aula de resolução de questões, para te mostrar o que pode cair de raciocínio lógico e tudo mais. Cara, começa usando a equivalência 1, sempre. Na equivalência 1, você faz o que? Inverte e nega. Você vai inverter e negar. Vai inverter a ordem e negar. Por exemplo, aqui tá. O cliente fica satisfeito e volta. Você tem que inverter e negar. Vai vir para cá, ó. Inverter e negar. O cliente fica satisfeito e volta. Como é que se nega isso? Vai ficar o cliente não fica satisfeito, não fica satisfeito ou não volta. Ué, por que ou? Galera, sempre que você for negar o coletivo E, você muda para o coletivo ou e nega todo mundo. Eu até brinco. Muda para o ou e faz nenê, beleza? Então, essa parte aqui, o atendimento é bom, eu vou ter que negar. Vai ficar o atendimento não é bom, tá bom? Tem que negar. Não é bom. Você inverte e nega. Atendimento não é bom. Beleza? Então, eu tenho que buscar qual das opções tem isso. Tá legal? Deixa eu apagar esse daqui, né? Tira o teu print. Eu vou apagar para ficar claro para a gente. Letra A. Se o cliente fica satisfeito e volta, então o atendimento é bom. Tá errado. Não é a mesma coisa que tá lá embaixo. Letra B. Se o cliente não fica satisfeito ou não volta, então o atendimento não é bom. Perfeito. Qual é o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. Zero trauma. Nosso curso que vai te ajudar é esse aqui. É exatamente esse curso que a Vívia comprou. A Vívia falou, ó. Peguei. Olha o que a Vívia falou, ó. Professor, eu comprei o curso e vocês estão amando. Obrigado. Antes, tinha medo da matemática e do raciocínio lógico. Agora manda essas matérias. E ela comprou esse curso, matemática, raciocínio lógico e português, que é o nosso dobradinha. E ela tá falando aqui pra vocês que pode ir sem medo, galera. Eles são feras. Então, olha só. O módulo, o nosso curso dobradinha, você vai ter matemática, raciocínio lógico e português. 40% da prova tá aqui dentro. Porque, ao total, são 16 de matemática e raciocínio lógico juntos, mais 24 de português. Então, você vai ter 40. E o que você vai ter? Ah, eu não tenho base. Não tem problema, cara. A gente vai te dar toda a base que tu precisa usando o nosso método. Por quê? Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Depois, só depois do curso de matemática básica, você vai pro curso de matemática específico pro TJ de São Paulo. E tem o curso de raciocínio lógico pro TJ de São Paulo. E o curso de português pro TJ de São Paulo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte, o aluno, pra tirar dúvida de aula e questões. Fica abaixo de cada aula. E nós preparamos seis bônus pra vocês. O bônus 1 é um CTP VUNESP, que é um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra. O bônus 2 é um SEX e VUNESP de matemática e raciocínio lógico. O que é SEX? Curso de exercício. Ou seja, isso daí são cursos de exercício. Só pra você ter ideia, nesses dois cursos aqui, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Fora as que tem no cu, nas aulas de teoria e exercício. Além disso, você vai ter 14 simulados focados na VUNESP. E um CTP e um curso de exercício de VUNESP. Curso CTP, resolvendo prova na íntegra. Curso de exercícios, separado por assunto de VUNESP. E a cereja do bolo. Ah, será que dá tempo pra eu ir do zero ao avançado? Dá. Um cronograma onde você tem todo o conteúdo de matemática em apenas sete semanas. Todo o conteúdo de matemática dentro do nosso cronograma em apenas sete semanas. E além disso, nós estamos gravando um curso intensivo pro TJ de São Paulo. Que você vai ter acesso também. Ah, como é que eu vou saber? Entra, começa estudando dentro desse cronograma. E aí quando o curso estiver pronto, o intensivo a gente vai botar e vai falar. Vai ter um vídeo da gente falando. Segue, se você quer ir no curso intensivo, reta final, vai por aqui, segue. Beleza? E ainda vamos atualizar mais ainda o curso de exercício da VUNESP, preparado por assuntos. Então é isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui separadamente. Ah, só quero português. Só quero matemática. Só quero raciocínio lógico. Não quero. Não quero curso de exercício. Não quero. Só quero isso. Só quero aquilo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o seu investimento seria de R$ 2,547. Meu Deus! Ó, cara. Primeiro salário eu já pagaria. Mas, cara, eu sei como é a vida de concurseiro. Eu vou te dar um descontão. De R$ 2,547 você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas R$ 12,40 e R$ 98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes. R$ 12,40 e R$ 98 no cartão de crédito para destravar. E se você pagar à vista, tem mais descontinho. À vista é R$ 3,97. Ou seja, à vista é o preço só de um curso. Só do curso de matemática. Você vai ter tudo isso aqui pelo preço só de um curso. Beleza? Você vai ter quatro cursos pelo preço de um. Pelo preço de um. Então, à vista é R$ 3,97. Quatro cursos pelo preço de um. R$ 3,97. À vista, R$ 3,97. À vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. É só botar uma vez lá. E no boleto. Eu não recomendo comprar pelo boleto. Por quê? Cara, se você vai comprar pelo boleto, você tem o dinheiro já. Já paga no Pix. Por quê? Porque o Pix libera na hora. Você paga, foi aprovado, libera, chega a mensagem no seu e-mail, com o seu acesso, com tudo. E paga na hora, você já consegue estudar. Agora, boleto. Você vai ter que imprimir o boleto. Vai ter que pagar o boleto. Vai ter que esperar até 72 horas outras para começar a estudar. Quando no Pix, você já resolve. Então, olha só. O link, a Sueli está colocando no chat. E se você está vendo a gravação, o link está aqui embaixo. Já clica e eu te vejo nas aulas do curso para você detonar. O cronograma das aulas é diário? Sim, Marcele. Como é que funciona o cronograma? Você vai ter lá o dia 1. Comprou o curso? Não é por data. Nem dia da semana. É por dia. Comprei o curso hoje. Vou começar a estudar hoje. Dia 1. Você vai ver. Dia 1. O que eu tenho que estudar? Está lá as aulas que você tem que estudar. Você vai no curso e estuda. Dia 2. Quais aulas eu tenho que estudar? Você vai e estuda. E ao final revisa. E dentro do curso, a gente vai falando isso. Dia 3. Faz. Dia 4. Faz. Dia 5. Não tem segunda, terça? Tem o dia. Ah, meu dia 1 de estudo é esse. Então, eu vou estudar isso. Vou estudar isso. Vou estudar isso. Tudo para você sair do zero e gabaritar. Para você ter ideia, a gente já botou o curso de raciocínio lógico na frente. Você vai. Faz o curso de raciocínio lógico. Já faz o curso de raciocínio lógico. E mata ele em duas semanas, se eu não me engano, raciocínio lógico. O raciocínio lógico já mata em duas semanas. Por quê? É onde tem a maior quantidade de questões. Você precisa ter mais tempo para revisar. Depois vai para a matemática. Então, é isso. Galera, está aí. O link do curso está aí. Eu te vejo nas aulas do curso. Show de bola? Vou dar a matemática. Show de bola? Aqui está.